Olá a todos, aqui é Igor, Maritza e nós estamos aqui prestes a jogar uma partida de Kylos alugado no www.boardgameemcasa.com.br e mostrar pra vocês como é que chega o jogo então isso daqui é onde vem o tabuleiro, o manual de regras vem tudo em ziplock, igual os outros jogos que já mostramos aí então assim, são os 5 recursos do jogo, os cubinhos, 5 jogadores que você pode ir as construções que vem, os tipos de construção, vem separado por tipo não simplesmente pra facilitar o setup, mas pra facilitar conferir e guardar o jogo antes de ir tudo etiquetado, então olha só, os cilindros dos jogadores, cubos rosas, cubos amarelos tudo fácil de você pegar pra receber, confirmar a hora que chegou, se tá tudo aqui você pega o manual, primeiro você pode seguir pelas próprias etiquetas ou mesmo pelo manual pra confirmar e as moedinhas e também até as peças que são individuais, tá vendo, vem com o saquinho pra você mandar então é assim que vem, se você curtir o jogo, vai vir logo na sequência agora e se você curtir, pode alugar lá, tá? meu nome é Igor meu nome é Maritza e agora fica com o gameplay até já Olá a todos, meu nome é Igor meu nome é Maritza e hoje nós vamos mostrar uma partida de Kylos ou Keylos, sei lá Kylos é um jogo de 2005 tá? é um euro pesado, né? assim, ele é... não pesado na complexidade de regras, mas pesado no planejamento que você tem que o objetivo é... é você ajudar a construir o castelo e ganhar prestígio com o rei, né? assim, você vai ajudar a construir o castelo e a cidade em torno do castelo também durante as obras é... o jogo ganha quem tiver mais prestígio, né? que é os pontos de vitória nós temos uma parte de favores do rei e nós vamos começar competindo pela construção então nós temos as masmorras os muros e as torres é um jogo de posicionamento de trabalhadores, tá? nós temos seis trabalhadores e, assim, a gente vai usando eles enquanto a gente poder pagar tá? então, nós começamos com dois cubinhos de comida uma madeira e nós temos várias construções pra ir pro jogo então, ao longo do jogo nós vamos explicando como que ele funciona vamos primeiro com... ah, primeiro vamos montar aqui o... a cidade, tá? então, aqui são as casinhas são as construções que tem dá uma modificação inicial aqui, aqui falta um e aqui a gente coloca o chamado bailiff ou beirinho, né? e o reitor ou provoste tá? que é o que vai dar o conflito no jogo aqui tá? então esse é o que vai regular o final do jogo quando ele terminar de percorrer a estrada nós vamos construindo a cidade a cidade ao longo da estrada quando ele passar dessa parte o jogo termina e o reitor, né? que é o provoste aqui ele que regula quais construções vão poder funcionar todas as construções que estiverem junto com ele ou atrás dele vão trabalhar vão funcionar as que estiverem na frente dele não vão funcionar naquela rodada então a gente fica competindo subornando o reitor aqui pra tentar atrapalhar um ou outro o jogo ele é duas a cinco pessoas e ele se estende um pouquinho tá? provavelmente nós vamos dar um corte na hora que a gente estiver pensando mas vamos lá então vamos só decidir qual que é a ordem do jogo deixa eu pegar aqui os dois quem vai começar vai ser ah, eu e a Maria de 100 segundos no jogo com mais pessoas tem uma posição que são os estábulos que você luta pela ordem da partida mas na partida de duas pessoas nós vamos travar a gente sempre vai alternar a ordem do jogo outra coisa que tem é o salário dos trabalhadores sempre é o valor mais baixo da ponte então por enquanto o salário de cada trabalhador é um só que e sempre que alguém passar o salário aumenta né? então assim mas como a gente está jogando de duas pessoas a gente trava a casa dois então é um depois é três tá? e vamos lá então eu vou começar a jogar eu vou pegar um trabalhador pagar um 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 dinário dinário sei lá dinheiro e vou fazer uma das ações que tem no tabuleiro aqui eu vou querer eu vou querer fazer uma construção de madeira tá? então isso aqui é construir nós temos três tipos de construção no jogo que vão aparecer essa aqui é a que libera de madeira que é o carpinteiro né? então assim eu vou poder construir uma dessas dessas aqui de baixo marronzinhas agora a Maritza eu vou pagar muito bem sim eu vou colocar meu trabalhador para pegar aqui tá? isso daqui é ou comida ou pano pano tecido tecido paguei uma moeda e eu vou querer uma madeira ou comida Vou pagar uma E vou colocar aqui Para evitar Isso, aqui é o ponto Da casa de comércio que você mexe com O reitor Então assim, ela tem direito a mexer três vezes Para lá ou para cá De graça, só colocando Colocarem ali, eu vou pagar mais um E vou mexer mais um trabalhador Vou colocar mais um trabalhador Eu vou fazer aqui, eu vou pegar a pedra Eu vou pegar um E vou pegar aqui Madeira, né? Isso Aí eu vou pagar um último dinheirinho Último não, né? E vou colocar ele para construir o castelo Depois eu vou explicar como que funciona Eu estou na primeira posição para construir o castelo Maritza Você deve passar, né? Mas Eu vou pagar um E vou colocar aqui Também de construir Também de construir, né? Então agora Eu passei, tá? Primeiro que passa, ganha uma moeda Você passou tendo uma moeda? Passei Ganhei uma moedinha A Maritza agora O salário é três Para ela Se ela quiser colocar mais um trabalhador Ela não tem dinheiro Tem que ficar tomando conta Ali do que ela fez Então agora Nós começamos a resolver o castelo Seguindo a ordem da Da estrada Então primeiro A Maritza tem direito De Um posicionamento de trabalhador Mas só funciona na hora que você puxa, né? Então assim A Maritza vai fazer Mexer o reitor Eu vou andar em três Poder andar no máximo três, né? Isso Um, dois, três Ok Seguindo a estradinha Passa da ponte Na ponte Eu posso subornar o reitor Então por exemplo Eu posso Se eu quiser voltar ele Eu posso pagar duas moedas E voltar ele para cá Esse cara não funciona Eu obrigo a Maritza a pagar dinheiro Ela tem uma moeda só Então eu vou pagar duas moedas E vou subornar ele Um, dois Eu pago um Suborno Certo Forcei ela a gastar o dinheiro Mas eu me danei nessa Fiz a conta errada Ok Aí vem a parte de construir A casa de madeira Do carpinteiro Eu vou pagar uma comida E uma madeira Põe ele, por favor E vou escolher uma dessas daqui Eu vou querer A construção de Pode ser madeira Tá Vou pegar essa daqui Então o que eu vou fazer Eu vou colocá-la no espaço livre Vou ganhar dois pontos De reputação Eu pego o meu potinho aqui Coloco o marcador que é meu Subo dois aqui E ela sobe dois Eu subo dois ali em cima Tá Aí eu continuo Sou eu de novo Ganhei uma pedra Andando aqui Eu escolho uma madeira Eu tenho que escolher É uma ou outra A hora eu retirar A Maritza ganhou uma madeira aqui Certo Agora ela decide Se ela quer uma madeira Ou um pano Uma madeira não Comida ou um pano Comida ou um pano Um pano Certo Aqui não tem ninguém E ali ela vai fazer Uma construção também Eu vou construir Esse aqui Vou pagar Esses dois Certo A madeira é uma comida E vou construir esse Certo Ela pegou O pedreiro O pedreiro permite Quem colocar aqui em cima Construir as construções De pedra Que são melhores E dão mais pontos também Tá Então ela vai pra estrada E a Maí coloca Uma casinha dela E ganha quatro pontos De reputação Um, dois, três, quatro Ok Acabou, né Então agora é o seguinte Oi? Ah, tá Atrasado Então sempre que O provoste Estiver na frente Do reitor Desculpa Sempre que o reitor Estiver na frente Do meirinho Ele vai andar Duas posições Em direção a esse E o provoste Vai pra junto dele De onde ele estiver Se por acaso Estiver atrás Ele anda sempre Uma também Tá, uma posição Ah tá Só que isso era pra fazer depois Tem que fazer a parte Do castelo Então o castelo Vai ser construído A gente tá construindo As masmorras Quanto que custa Pra você ajudar A construir? Custa uma comida E dois quaisquer Só que tem que ser Três recursos diferentes Eu vou enviar Um conjuntinho De recursos Pra ajudar No castelo Então eu vou enviar Comida, uma pedra Uma madeira Se por acaso Eu coloquei um bonequinho Aqui e não fiz Eu perco dois De reputação Então eu peguei Esse trabalhador Eu vou colocar Aqui Ganho cinco pontos De reputação E como eu Nessa rodada Fui o que mais contribuiu Para o castelo Eu ganho um favor Aí vem a outra regra do jogo Que é a disputa Pelos favores Aqui em cima A regra é bem simples Você Se puder andar Com um dos seus marcadores Você anda em uma das linhas E escolhe Um bônus que tiver Da linha que você está Ou anterior Então eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar Essa linha aqui Meu azulzinho Eu vou escolher Esse favor Eu vou ganhar Três moedas E como a gente Ainda está Na fase Inicial Nós estamos Na fase Da masmorra A gente ainda Passou pela primeira Pontuação Então a gente Só tem acesso A essas duas colunas Assim que pontuar A masmorra A gente passa A ter acesso A essas duas Depois que pontua O muralho A gente tem acesso Às torres E só Tá Então agora Nós invertemos Ali em cima Nós temos Uma entrada de dinheiro Cada um ganha Duas moedas Dois deneiros Denais E a Maritz Agora começa Ok Bem Eu vou pagar um Como eu estou Muito pobre Eu vou colocar Aqui no dinheiro Sim Ali ela ganha Três dinheiros Eu vou pagar um E vou querer Ter as Ser chegado Lá do Provost Ok Vou pagar um É Sempre pagar um A gente não precisa Falar mais Ela vai começar A construir o castelo Então Eu vou Colocar um carinha Na minha construção Duas madeiras E o problema Tá vendo O provost Tá aqui O reitor Então por isso Que eu peguei aquilo lá Porque senão Ela me fechava aqui Então agora Ela me sacaneou Eu também dormi Então assim Se eu quiser Colocar alguém Para trabalhar agora Eu tenho que pagar Três moedas Para ele trabalhar São as três Que eu tenho Tem que valer Muito a pena Deixa eu ver Ela tem recurso Suficiente Para construir o castelo Eu não tenho Então Não Vai ficar Tá bom para mim Tá Eu vou Passar também Então vamos lá Maritz Começa a resolver Aqui Primeiro você ganha Três dinheirinhos Foi para quatro De dinheiros Eu vou Eu vou Mexer O Nosso amigo Aqui Ó Um Dois Ela tem quatro De dinheiros Ela E eu estou Com três Se ela volta Se eu colocar aqui Então Um Dois Três Se ela pode voltar Um Dois Três Eu vou ser Obrigada a pagar Pelo menos uma moeda Se ela quiser Mas vou deixar aqui Ok É Seguindo a linha Tem só Ah não Primeiro A ponte Maritz Você quer subornar? Não Muito obrigada Ok Eu também não quero E agora Seguindo a A estrada Esse daqui Eu ganho duas madeiras Por favor Ok E Vamos de novo Construição do castelo Maritz Ela tem o kitzinho ali Para ajudar Então ela ganha Cinco pontos Deixa eu mandar Para ela E colocou ali Tá Agora Ela Foi que construiu Mais nessa rodada Ela ganhou um favor Ela pode decidir Onde que ela vai fazer Pois é Eu vou querer Fazer esse aqui Aqui Vai querer O de Construção Certo Muito bem Então Agora Ele vai para perto Um, dois Para aqui E o reitor volta Muito bem Outra rodada Ganho dois dinheirinhos A Maritza dois E eu vou começar Ok Pode ir Está ficando muito difícil Eu vou Colocar um carinha Aqui No pano Ou melhor É aqui mesmo Então Paga um Deixa eu ver O pano Só tem pano Aí Só tem pano Aí Pano Aí Só Puts Puts Eu vou Pagar um E vou Colocar aqui Fazer uma construção De madeira Né Isso Eu vou Novamente Pagar um Pegar uma pedra Pago um Deixa eu só E pensar um pouquinho Vou colocar aqui Ela vai converter Dois dinheirinhos Em um recurso Então Eu vou fazer o seguinte Agora Eu vou usar Um Uma casinha dela Tá Sempre que eu uso Uma casa dela Ela ganha um De prestígio Ou ela usa a minha É a Maritza Vou pagar um Uhum E vou colocar Um carinha Um Aqui Na madeira Isso Hum Eu vou ter Hum Pum Pum Será Que ela Eu vou fazer o seguinte Eu vou de novo Aqui Né Eu tô Muito na beirada Aqui Não quero arriscar Aqui Vou fazer um Vou colocar Aqui O dinheiro Eu tenho Mais um O que que eu vou ganhar? Eu vou ganhar um recurso ali Um aqui E deve construir E coloquei De construção Eu tenho dois Então O que que eu preciso? Precisaria de Se eu quiser construir Tem uma madeira Vou ganhar uma pedra Uma comida Ah não Que nem eu não Sou eu não Então tem um Então tem um Dois Três Quatro recursos Quatro recursos Pra eu construir Olha só Eu tô querendo chegar no cinco Pra eu poder construir alguma coisa E além disso Eu consegui mandar pro castelo Mas eu acho que eu não vou conseguir E vai faltar comida Tá Então A Maritza já pegou aqui o que tinha Eu acho que eu me lasquei Certo Vou fazer o seguinte Então Eu vou Pagar meu último dinheirinho E vou colocar aqui No mercadinho Vou trocar um recurso Por dinheiro Tá E Maritza? Pois bem Eu vou passar Ganho o dinheirinho Certo Eu também passo Perdi esse dinheirinho aí Que ela escolheu Eu não tenho também mais dinheiro nenhum Só tenho um carinha aqui Deitado Dormindo E o outro Começa então Maritza ganha três dinheiros Dois Três Pega seu carinho E eu mexo O reitor Tá Então vou tirar ele daqui Eu tenho um carinha meu aqui embaixo Eu vou fazer o seguinte Ó Um Dois Três Aí vem A trilha Ninguém 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 Eu ganho uma pedra Por favor Toma aí Dá uma pedra Aí nesse caso Ele só vai contar esse E esse É isso? Não Não Só esse Daqui em diante Daqui pra trás Daqui pra trás que trabalha Esses daqui não trabalham não Ué Então esse seu Não vai trabalhar? Não É Ok Então eu peguei a pedra ali Agora eu tenho A gente não tem que ver se a gente vai pagar? Tem A ponte Eu pulei antes Antes da pedra tem a ponte Isso aí Você vai querer pagar Dinheiros Então eu tomo com esse dinheiro E dancei Tem a ordem que as coisas são resolvidas Maritza Ali eu quero uma madeira Certo E aqui eu vou querer Pode ser um pano Pode ser um pano Se eu não pegasse um pano Eu ia ficar chateada Como se você pegasse O único lugar do pano Bem Eu ia pegar comida mesmo Na verdade Mas se não Eu vou pagar duas moedas Para um pano Ok Construção Construir Eu vou construir esse aqui Esse daqui é o advogado Ele permite Que as pessoas Construam as casas Transformem as construções Dela e as neutras Em casinhas Que dão dinheiro Aqui Tá E em cima dessas casas Que a gente constrói as azuis Que são as cartas Que dão mais pontos Olha lá Dá muito ponto Enquanto essas aqui Debaixo dão 4 pontos Ali é de 10 para cima Praticamente E aqui ela ganha 4 pontos também Onde você vai? Coloca aqui Essa foi a sua construção Tira esse cara daqui Esse daqui está Na frente do provost Então ele não joga Então o que acontece Esse carinha aqui Anda uma vez só Não vai ser nessa Que vai ter contagem De pontos E o cara Vem pra cá Esse daí não trabalhou Não deixaram ele trabalhar Agora Ninguém construiu o castelo Nessa rodada Muda a ordem Eu ganho dois dinheirinhos A Marisa dois dinheirinhos E ela começa a jogar Ok Eu vou pagar Uma moeda E vou colocar aqui Eu vou colocar aqui Aqui No castelo Certo Eu vou Tá, sempre paga um E vou colocar um E vou colocar aqui Quase hein Vou pagar um Vou colocar no lugar da comida Se não Pois é Tá todo mundo assim E eu vou pagar mais um Isso, tá cheio de dinheiro Pois é Mas não Não tá legal Eu vou fazer o seguinte Tem um pano Eu vou pegar aqui Ela que faz um bagunça Duas Então Eu vou Colocar mais um carinha aqui No mercado Eu vou colocar um E vou colocar Aqui Vou te dar um pontinho Certo Então ganha um ponto lá Por favor Reputação Ela pegou duas madeiras Eu Vou colocar uma aqui na pedra Deixa eu ver O que eu tenho agora Bem Já que eu não vou conseguir Fazer o meu negócio Eu vou passar a vez Para não deixar Eu vou fazer também É Porque Aí é o seguinte Eu tenho duas moedas só Ela me bloqueou no castelo Então Foi um bloqueio do bloqueio Eu bloqueei ela Na comida Ela não conseguia pegar comida Para construir Não Comida eu já peguei Você já tinha? Ah tem aqui Eu consegui pegar pedra Ah pedra Terceiro recurso É Porque eu peguei madeira Exato Aí eu não tenho dinheiro Agora para colocar três Então o que eu vou fazer Eu só posso passar Então eu só posso passar Passei Passou um gato correndo também E agora começa É A gente olha aqui Nada 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 Uma pedra Para você Uma pedra Uma comida Para mim Certo Comida Ou um tecido Eu vou querer Pode ser um Um tecido Um tecido Para você E qual que você vai pagar Esse Esse daqui Eu vou pagar Por uma madeira Dois por uma madeira Uma madeira E nós nos deslemos Muito mal Nesse castelo É Eu então Paga dois Paga dois Então os dois aí E a Maritza Ganha duas madeiras Eita Lelê Quanto de recurso Você tem? Certo Construção do castelo Você tem O que pagar Mãe? Não Então perde dois pontos De reputação Com o rei O rei ficou bolado Ficou E Agora é o seguinte O Ninguém julgou mais Os dois ficaram juntos Ele anda um Tem a fase de pontuação Da masmorra Então nós falhamos Miseramente na briga Aqui pelo negócio Então como que funciona? A gente olha Quem não tem Se não tiver Perde dois pontos Só que todo mundo tem E Se alguém tivesse construído Duas Duas casinhas ali Ia ganhar um favor Então ninguém fez Ninguém ganhou um favor nenhum Então foi horrível essa O interessante agora Pelo menos É que agora está liberado As duas As duas próximas colunas Ali Tá Então Agora Inverte Ganha o dinheirinho Dois pra você Uhum Ups Dois pra mim Ok E vamos fazer o seguinte Eu vou Parar aqui Mesmo com Vinte minutos E vamos dividir isso Na segunda parte Pra gente pegar A próxima parte Meu nome é Igor Meu nome é Maritza E Clicando aqui Você vai conseguir ver A segunda parte Tchau 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 Tchau